e fala inexplicáveis beleza hoje eu quero trazer o vídeo do suposto chupacabra aqui no canal então se você quer ver que esse quer sei lá o que você acha o que deve ser comenta aí e assistir até o final beleza então sem mais enrolação bora lá para o vídeo que esse vídeo tá da hora em bora lá pessoal bora para mais um vídeo de terror aqui no canal inexplicavelmente bora lá número 5 por uma câmara de segurança instalada em uma casa o que estás a ponto de ver esse extraño e te pido que prestes atenção a isto e digas que é o que opinas ao respeito de estola caja de nos comentários vamos lá ver uma pessoa na frente do portão ah lá velho e o cara não viu uma figura transparente aparece frente a este chico que estava esperando afuera desta casa ô chico você não viu pudiera ser que se apareça um fantasma real frente aos olhos deste chico e frente a esta câmara de segurança sem dúvida algo muito extraño ah lá de olho no replay dá uma olhada ah ele não viu não mano vamos lá número 4 um grupo de chicos estavam jogando tranquilamente tá circulado alguma coisa olha lá tem um negócio que estava circulado ali em cima olha lá mas o que é isto que estava observando este grupo de chicos jogando tranquilamente acaso é uma bruja? um fantasma? ou pode ser um simples montaje de parte destes chicos? o que que você acha em? olha lá parece uma mulher de branco com cabelo na frente é... sentada e observando vamos lá número 3 um homem dos Estados Unidos sacou a passear por la noche a su perro durante su recorrido com su mascota se encontra algo que lo dejou completamente cagado del miedo aí então vamos lá tá passando com o cachorro é mas o que que ele viu? tem uma... o que que aconteceu ali velho? opa ele não conseguiu chegar perto mano uma mulher sentada que nosso protagonista segura que apareceu frente a ele dela nada desapareceu sem deixar rastro alguno acaso isto é um fantasma? ou o que crees que tenha passado neste vídeo? não deu para saber o que que é realmente parece uma mulher sentada ali até de blusa azul mas é... é... ah... zoada hein mano ah... ah... de novo ah... de novo ah... tá na linha... parece que na beira da linha do trem mano hello? 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 ah... ah... é... não dá para saber o que que realmente é mas... é assustador bora para o 2 aproveita e se inscreve no canal aí um grupo de chicos estavam gravando um vídeo casual para o seu canal realizando retos e outro tipo de coisas em um bosque de pronto lhe sucede isto aprontando né vamos lá nossa... desequilibra mano leva a dor de cabeça parece que... mano... largou o cara sozinho velho e tem alguma coisa ali no meio do córrego mano e tem alguma coisa ali no meio do córrego mano olha lá só dá para ouvir a voz do cara e cadê o cara velho? mano amigo assim não precisa de inimigo velho o cara largou o mano lá para trás velho do outro lado no córrego mano agora... é... dá risada né? olha lá quero ver dá risada agora está muito escuro cara não dá para ver mano olha o cara... coitado do cara lá velho não dá para ver 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 uma mulher aparece de nada frente a nossos protagonistas cadê? está bem escuro cara bem escuro hum hum mas dá... dá medo cara mas que carajos é isto que se manifestou ante este grupo de chicos? acaso é um fantasma? recorda que ao final tu tens a última palavra de isto é... tem a última palavra é você o que que você acha que é hein? como assim? não dá para ver direito mas cara imagina o medo né velho vambora lá para o número 1 o seguinte vídeo foi captado por uma câmara de segurança instalada no pátio traseiro de uma casa de Equador o que estás a ponto de ver é realmente impactante presta atenção a isto que captou esta câmara de segurança vamos lá vamos lá cara olha só esse vídeo é tenebroso é um suposto chupacabra mano mano olha que cabuloso velho minha câmera está até um pouquinho aqui ó só dar uma ajeitadinha nela aqui ó o que que você acha que é hein mano? o que que você acha que é hein mano? o que que você acha que é hein mano? e é isso aí pessoal pessoal esse é o vídeo se inscreve no canal ativa o sininho deixa seu like beleza? então até os próximos vídeos e valeu!